Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Um veículo palio de placas ICA-X6105 de Tapes foi roubado de uma residência no interior de Camacuã na quinta-feira, 22 de março. Conforme informações da proprietária do veículo, o roubo ocorreu enquanto a família estava trabalhando na lavoura. Criminosos arrombaram a residência e pegaram a chave do veículo. Ao chegar em casa, a proprietária não encontrou o automóvel que estava estacionado na garagem. A família que mora na região do Capão do Leão, próxima à localidade de São Carlos, pede a colaboração da população para localizar o automóvel, fundamental para a locomoção da família que mora no interior de Camacuã. Em caso de informações sobre o veículo, entre em contato com a Brigada Militar através do fone 190 ou com a Polícia Civil através do fone 197.